Tu pete na testa, uma coça ao cocote, quem vai dizer que esse nego não tem samba no pé? Uma volta, meia volta sensual ele vai, enganando a plateia do perfeito balé, yeah yeah! Quero ver o bilhete na balança na gafieira, seu Zé Pereira eu quero ver, quero ver nossa moçada segurar nossa bandeira na quarta-feira. Quero ver o bilhete na balança na gafieira, seu Zé Pereira eu quero ver, quero ver nossa moçada segurar nossa bandeira na quarta-feira. Quero ver todo mundo sambar nesse carnaval Minha escola vai sair e levar tema original Um samba legal Um samba legal nesse carnaval Tu pede na teta uma costa, o seu corpo vem Vai dizer que esse negro não tem salva no pé Uma volta, meia volta, sensual ele vai Guarando uma plateia no perfeito balé Eu quero ver o brilhante na balança, na capira Seu Zé Pereira eu quero ver Quero ver nossa mansada segurar nossa bandeira Na corta-feira Quero ver o brilhante na balança, na capira Seu Zé Pereira eu quero ver Quero ver nossa mansada segurar nossa bandeira Na quarta-feira Eu quero ver todo mundo sambar nesse carnaval Minha escola vai sair e levar tema original Um samba legal Um samba legal Esse carnaval 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 Nesse carnaval Nesse carnaval Nesse carnaval